Fala aí galera, hoje eu vou falar os cuidados que você deve ter com a sua Mi Band 6 e também serve para a Mi Band 5 e outras Smart Bands também. Esses cuidados você deve ter para ela durar o máximo tempo possível e você não acabar estragando a sua Smart Bands, então confere as dicas aí. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site Fit Bands, lá você encontra as melhores pulseiras. Lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone com os melhores preços e a melhor qualidade. O link está na descrição, é só comprar a sua. Então galera, estou aqui com a minha Mi Band 6, bonitinha, mas começando pelas praias. Quando você leva a sua Mi Band 6, Mi Band 5 ou outras Smart Bands aí para a praia, você tem que tomar muito cuidado porque a água salgada vai ressecar toda a sua pulseira. Então, tem muitas fotos, estou até colocando algumas aqui, que a pulseirinha original mesmo, ela racha inteirinha, acaba se quebrando também, você acaba perdendo a pulseira, danifica o núcleo, são diversos malefícios. Então, se você for à praia, não leva a sua Mi Band 6 ou sua Mi Band 5, porque vários malefícios para a sua pulseirinha. Por exemplo, quando você vai para o mar, nada com ela lá, uma coisa que pode acontecer e que tem muitos relatos aqui no canal, bate uma onda no seu braço. A sua Mi Band 6, Mi Band 5, sai fora, voa. Ela some, pessoal. Muitas pessoas perderam, ela acaba soltando muito fácil. Para quem tem a Huawei Band 6 ou a Honor Band 6, isso não acontece por causa que ela é muito bem presa. Mas, questão da Mi Band, isso você pode perder muito fácil. E ainda falando sobre água, outra questão que eu gostaria de falar aqui é sobre tomar banho com a sua Mi Band. Isso aí, muitas pessoas fazem aqui no canal, pessoal, deixa aí nos comentários, acaba falando mesmo, né, que toma banho com a Mi Band. Mas uma coisa que tá no manual da Mi Band é que você não pode entrar em sauna, suave. Ela é a prova d'água, mas não é a prova de vapor. Quando você toma um banho quente, pode acontecer várias coisas com a sua Mi Band. Tanto como, até por causa do sabonete, pode ressecar também a pulseira. Mas, eu vi alguns relatos de pessoas que tomavam banho com a Mi Band que a tela descolou, pessoal. Eu vou colocar aqui até uma foto para vocês. E isso, acho que é pela alta temperatura da água, a cola foi amolecendo, provavelmente, da tela. E com isso, a telinha se descolou. Também aí vai um alerta para vocês. E se você for entrar em alguma sauna aí, toma muito cuidado. Não entra com a sua Mi Band porque vai dar algum tipo de problema. Se quiser tomar banho, só toma cuidado com a temperatura da água. Que isso pode influenciar de alguma forma aí, para a sua Mi Band ter algum tipo de problema. E uma das coisas mais importantes que eu falo aqui para o canal, que serve para qualquer tipo de Smart Band. Vou falar para vocês, pode ser qualquer Mi Band, pode ser da Amazfit, pode ser da Honor Band, pode ser da Huawei. Várias, você não pode fazer isso que eu vou falar agora. Quando você vai carregar ela, você não pode carregar com um carregador turbo. Sabe aqueles de caixinha? Você não pode carregar com ele, porque isso vai influenciar na vida útil da sua bateria. E ela pode queimar também a sua Mi Band ou sua Smart Band. Eu já vi diversos relatos aqui, não foi um, não foi dez, foi muito mais que isso. Relatos de pessoas que a bateria não está durando nem um dia, que fica meia hora ligada e estavam utilizando o carregador turbo. Teve relatos de baterias que já explodiram. Foram poucos, mas eu não sei também se era o carregador turbo, mas é bom a gente tomar esse cuidado. Mas o carregador turbo estraga a bateria da sua Smart Band. O legal é você carregar pela USB do computador, notebook, o seu videogame e outros lugares que a tensão seja mais baixa. O carregador turbo geralmente entrega uma amperagem mais alta. Eu não tenho embasamento científico para falar aqui, mas os relatos dizem por si mesmo. O pessoal estava perdendo a Mi Band por causa do carregador turbo, então carrega numa USB que a sua Mi Band vai durar muito mais tempo a bateria e a vida útil dela também vai se prolongar bastante. E galera, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Essas dicas aí servem para qualquer tipo de Smart Band. Eu vou falar para vocês de verdade, galera, qualquer tipo de Smart Band mesmo, da Huawei, da Honor, a da Xiaomi, qualquer uma vai se enquadrar nessas dicas aqui, muito importante para todas elas. E se fica ainda alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para receber todas as novidades sobre Smart Band, Smart Watch e tudo mais eu trago aqui para vocês em primeira mão. Tá bom, galera? Valeu por ter assistido, um abraço para todo mundo e fui! Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBenz, lá você encontra as melhores pulseiras.